Música A gente consegue mudar para uma carteira que é mudar o Brasil. Olha que coisa tudo. Vamos começar mudando a gente, né? Eu valorizei, eu gostei e eu acho que esse projeto tem que se espalhar pelo Brasil. E uma das coisas que o projeto me mostrou muito foi que o projeto pode ser sim uma crítica social, independente se for humorístico ou não. E de que, de alguma forma, isso influencia muito nos nossos sonhos. De que é seguir aquilo que a gente quer, independente de o quanto isso é valorizado ou não pela sociedade. Se eu quisesse seguir algo que não é valorizado pela sociedade, eu posso. Porque é isso que eu sonho e é isso que vai fazer com que eu sorria todos os dias. E a professora dá um recado, você é um sujeito sem cota. Olha que maldade, ela não valorizou a criatividade desse indivíduo. Foi uma experiência super agradável, né? Saber que o sorriso, né? Ele tem várias dimensões e que ele não serve somente para alegrar a vida de uma pessoa, né? Por trás do sorriso a gente tem vários outros encantamentos. E eu sempre levei a vida sempre sorrindo e eu achei isso muito interessante. É um show muito válido. Queria agradecer muito, hein? Porque meu sonho mesmo é ser humorista também. Sempre tinha umas pedras no meu caminho que sempre botava para baixo, que eu falava que não ia conseguir. Mas hoje eu acabei de ver aqui que eu posso ser o que eu quiser mesmo. Eu quero agradecer por esse dia maravilhoso, por essa oportunidade de conhecer novas pessoas. E também quero dizer que esse dia foi maravilhoso. Vem cá, seu nome é Reclo, meu, né? Seu nome é Reclo, é? Seu nome é Reclo, é? Seu nome é Reclo. E o projeto é maravilhoso, porque quando a gente tem um contato direto com uma pessoa que é o personagem da TV, é empolgante. E isso é gratificante, porque dá motivação aos alunos a estarem aqui, a participarem das atividades. Beleza, Jair, mano! Que emoção! Meu sonho! Fomos presenteados hoje com a presença do Tonho do Coro e todo o seu processo de passar pelo Brasil, passar pelo Espírito Santo, com toda a sua equipe, trazendo um pouco da sua história, trazendo um pouco de humor, trazendo um pouco de política, trazendo um pouco de economia. O que é mais importante do projeto dele é olhar nos olhos das crianças, olhar bem dentro dos olhos delas e dizer que nada é impossível. quando se quer, quando se acredita e quando se dedica. Aplausos 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 Aplausos